Obras, man, obras Construção, maciça, odivelas, dolce vita, a vida é bela Roberto Benigni, toma, tijolos da cara, man Constrói, ah Eu sou um incendiário, tu és um incendiado Tu fogo, tu és foguinho, calor, loiro pintado De vela para cinema, faz demorar um bocado Do rap não tem antena, meu mic tem TV cabo Eu sou um cabo, tu és um tropa Sem cargo, sem balas, sem farda, nem botas Sem calças, sem malas, sem casa, nem porta Deu cabos, não calas, boas talas, nem notas Seu sapo, seu cocas Eu puxo-te as cordas, tão alto que acordas Quando chuto manobras, no palco concordas? Que remédios, as provas, são prédios As tuas são ruas em obras Com gruas e greves nos becos que horas Afio, desafio, teus raps e tu coras Que nem gajas, só que isto não é damas Te enganas se achas que nisto me apanhas Te engasgas, xadrez, sou tu bispo e não ganhas Chego, mato e te papo, rainha, sou manhas Exato, façanhas, estranhas de um pro Sem dó para novatos na mesa do hip-hop É isto que eu jogo, inovo o Game Boy Game Movo, todo jogo, Nintendo, meu point Perdeste de novo, não insert coin Trocos, man Trocos, man Champanhe, construção Dolce Vita tá pronto Ode e velas, man Vida bela Ode e velas, man Tchau, tchau.